Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alcoólicos anônimos mudam a vida de milhares de pessoas. Entenda a diferença entre medicamento genérico e medicamentos de marca. Fotos ajudam a manter vivas as memórias e as histórias familiares. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. Exposição retrata amor dos brasileiros pelo futebol. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o pagamento de seguros de veículos. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da terceira doença que mais mata no mundo, o alcoolismo. Ela é causa de dependência física e psicológica. Aliás, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 10% da população paraense é alcoólatra. Existem milhares de pessoas que tentam se livrar do vício e contam com o apoio de uma instituição especial, os Alcoólicos Anônimos. Neste grupo, homens e mulheres compartilham experiências. Buscam força para se recuperarem do alcoolismo. Eu sou um alcoólico em recuperação. Agradecido a Deus, meu poder superior por hoje não tem ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. E tem me dado condição de chegar aqui ao grupo Bim e Bob para coordenar o mesmo. Como é de costume começarmos as reuniões de Alcoólicos Anônimos, com a oração da serenidade, eu convido a todos para proferi-la. Concedemos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para dividir uma das outras. O trabalho em grupo é a base dos Alcoólicos Anônimos. Para ser membro, o único requisito é o desejo de parar de beber. O primeiro princípio é a recuperação, onde tudo começa dentro do programa de Alcoólicos Anônimos. Ele é abordado, é encaminhado para um grupo, no grupo ele aceita. Dentro do grupo existe um processo que é mostrado para ele. O que está acontecendo na vida dele através das experiências das pessoas que já estão. A partir desse momento, essas experiências vão despertando aquilo que está acontecendo com o bebedor nativo, que está nativo. Daí para frente, ele se vê na experiência de um outro que já está em recuperação. E com esse despertar que ocorre naturalmente, ele chega a um consenso que define se ele tem problema ou não. O AA é uma irmandade que reúne cerca de 117 mil grupos e mais de 2 milhões de membros em 180 países. O Alcoólicos Anônimos, ele teve grande influência da religião, da medicina no seu amplo hospital. Tanto os médicos, como psicólogos, psiquiatras. E as nossas experiências são os três pilares. A medicina canalizou e nos diz que o alcoolismo é uma doença. A religião, ela faz parte da nossa recuperação. Então, eles foram clérigos, pastores, diversas áreas da religião nos ajudaram. No Pará, eles estão há 43 anos. Aqui no Pará, o AA disponibiliza um telefone chamado Plantão da Abordagem. Neste primeiro contato, familiares, amigos ou mesmo alcoólico podem ligar para pedir informações. Depois deste atendimento feito pelos membros servidores do AA, uma equipe é disponibilizada até o local para prestar esclarecimentos e informações. O programa do AA é de total abstinência do álcool. Os membros simplesmente evitam o primeiro gole um dia de cada vez. O plano de 24 horas é uma receita. Evitar o primeiro gole, uma orientação no sentido da psicologia. Porque o alcoólico, ele fazia muita promessa. Ah, nunca mais eu bebo. E a de sete ele não conseguia manter a partir da informação. Ele protege o primeiro gole por cinco minutos, ele vai avançando por um minuto. Até que ele consegue. 24 horas, ele percebe que não é tão difícil assim. O anonimato é o alicerce espiritual da irmandade. Assim, mantém os princípios acima das personalidades de seus membros. Quando a gente ingressa em Alcoólicos Anônimos, a gente aprende que os princípios estão acima da minha personalidade. Eu entro num grupo e eu não quero saber quem está lá dentro. Ali pode ter um médico, pode ter um garim. Nós não queremos saber. Da porta de entrada para dentro do grupo, todos são iguais. Aceitar a ideia de ser o alcoólatra não é fácil. Mas buscar ajuda é o primeiro passo. Nós temos membros, a própria permanência no membro. Nós temos membros de 50 anos, de sobriedade, membros de estar começando. E todos os depoimentos levam exatamente a isso. Uma vida útil e feliz. E agora vamos falar do trabalho infantil no Maranhão. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mais de 230 mil crianças e adolescentes estão trabalhando no Maranhão. Esse índice coloca o Estado no quarto lugar no ranking nacional do trabalho infantil juvenil. Segundo a pesquisa, é muito comum ver crianças trabalhando nas feiras livres de São Luís. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a menor idade só pode trabalhar a partir dos 15 anos como aprendiz, desde que em um só turno. A Prefeitura de Ananindeua publicou no Diário Oficial do Município o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para os cargos que compõem o quadro de pessoal dos programas e serviços relacionados à área de assistente social. Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, as inscrições devem ser feitas de forma presencial no CIN de Ananindeua. Para isso, é necessário levar a ficha de inscrição devidamente preenchida e também todos os documentos descritos no edital. As inscrições já iniciaram e encerram no dia 20 de junho. O CIN de Ananindeua fica na BR-316, quilômetro 8, sem número, no centro de Ananindeua. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. O Ministério da Educação anunciou o número total de inscritos neste ano para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 8,7 milhões de pessoas se inscreveram no exame, o que representa um aumento de mais de 26% em relação ao ano passado. Em 2014, as provas do Enem acontecerão nos dias 8 e 9 de novembro. No primeiro dia, será aplicada a prova de ciências humanas e ciências da natureza, de 1 às 5 da tarde. Já no dia 9 de novembro, será o dia da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática, de 1 até às 6 e meia da tarde. Sempre no horário de Brasília. O Enem é pré-requisito para ingressar em diversas universidades públicas, além de programas de estudos como o SISU, o FIES e o intercâmbio por meio do Ciências Sem Fronteiras. Todas as terças-feiras, nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é pagamento de seguros de veículos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje é sobre o pagamento de seguros de veículos. E esse tema, não é Pedro, foi motivado justamente pela sugestão de um telespectador. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. E então surgiu a partir de uma pergunta, não é Pedro? Isso, eu recebi um e-mail que um telespectador disse que teve um problema, que ele paga o seguro do carro dele, está em dia o seguro, tudo ok, mas ele teve um sinistro. Sinistro que a gente chama são as ocorrências no mercado de seguros. Ele teve um acidente com o carro dele e a seguradora, segundo ele, está se recusando a pagar. No caso específico dele, que eu não posso dar o nome pelo sigilo dele, eu já respondi. De fato, ele não tem direito. Mas por isso nós fizemos uma relação, até para discutir um pouco, porque as pessoas têm que entender que fazer o seguro, sim, a seguradora é obrigada a pagar se as coisas estiverem conforme o contratado, porque é um contrato. Ou seja, existem algumas situações em que a seguradora pode se recusar. Pode, por quê? Porque, veja bem, todo seguro, não é só de carro, qualquer seguro é uma transferência de risco. Você paga para uma terceira empresa, que é a seguradora, para assumir aquele risco por você. Ela tem que analisar quanto ela vai cobrar para assumir aquele risco. Em cima disso, ela tem que analisar um perfil. E ela vai analisar idade, no caso do carro, quem dirige, quantos quilômetros por mês, se o carro passa a noite em uma garagem, não passa, violência no bairro onde ele pernoita, uma série de coisas. Em cima disso, ela vai analisar e vai criar o seu preço. E você paga por aquele risco. Imagine que você dá uma forma de perfil, parâmetros, mas na verdade são outros. Você diz que dirige 500 quilômetros por mês, mas na verdade dirige 3 mil. Ou seja, o seu carro está seis vezes mais exposto a um acidente de trânsito. Então, isso também não é justo com a seguradora. Porque lembre que o seguro que eu pago, que você paga, tem um pequeno componente, que é o prejuízo total da seguradora. Então, se eu conto uma informação errada e você conta uma certa, você está pagando por mim. Então, de fato, não seria justo. Então, ela pode sim se negar em alguns casos. Os principais, nós preparamos um quadro, que aí você pode ver, não são só esses. Existem outras situações. Mas os principais, a gente pode ver, são declarações falsas. Foi o que eu acabei de falar. A pessoa dá uma informação, por exemplo, tem alguém menor de 25 anos, há menos de dois anos, habilitado, que resida e que dirija esse carro. A pessoa diz não, mas tem, na verdade, quem usa o carro é o filho, que tem 20, 22 anos. Isso é uma falta grave, porque muda o parâmetro de risco. Culpa grave ou dolo? O que é uma culpa grave ou dolo? Por exemplo, você dirigiu um embriagado. Você bebeu, entrou na contramão, foi fazer racha ou pega, como em alguns lugares muda o nome, mas é a mesma coisa. Ou seja, ela não pode imaginar que você vai usar o carro para dirigir embriagado. Não cumprimento da apólice. A apólice de seguro é o contrato, que dá uma série de obrigações nas duas partes. Um exemplo, você não pagou. Então, se não pagou, não tem como, não vai cobrir. O veículo em atividade não coberta. Você compra um carro e diz que ele serve apenas para ir ao trabalho e para passeios. Mas, na verdade, você tem uma empresa, você vende coisas, vende suco, refrigerante e usa o carro para isso. Não é uma atividade coberta porque você não mencionou. Entendeu? O motorista não é habilitado. Por exemplo, você tem um carro de carga. Você informa para a seguradora que você tem, vamos dizer, um mercadinho e usa uma pequena picape para entregar mercadorias. Mas essa picape, pelo porte, o motorista tem que ter habilitação profissional. Mas ele não tem. A seguradora vai entender que ele não tem capacidade técnica para dirigir aquele carro. Ela pode negar. Vítima a subir a culpa. Isso é muito comum. Então, eu bato o seu carro, eu não tenho o seguro, mas você tem. E a gente combina. Olha, diz que foi você que bateu porque o seguro cobre. Isso, inclusive, é crime. E, por fim, a falta de pagamento. A falta de pagamento, aí a gente tem que entender que ela não é, não paguei hoje, amanhã eu estou sem seguro. Não é isso. Vamos imaginar que você parcelou um seguro de 12 meses, você pagou em 4 meses. 4 parcelas. Primeiro mês está equivalente ao primeiro trimestre. Segundo mês ao segundo trimestre. Então, digamos que você pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira, você está 6 meses coberto, porque você pagou a metade. É claro que a seguradora pode notificar você, pedir o pagamento da parte complementar. Se você não pagar, ela lhe dá um prazo e devolve o que você tem de crédito e você tem que procurar outro lugar. Mas o pagamento tem que ser feito. Se não tiver coberto, se não tiver pago, não está coberto. O correto mesmo é se preocupar com a assinatura desse contrato, não é, Pedro? Analisar tudo antes para ver se as suas necessidades estão de acordo com o que a seguradora está oferecendo. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas querem comodidade. Comodidade é muito bom para uma série de fatores, mas para outros é muito arriscado. Tem gente que faz seguro pela internet. Hoje tem muita seguradora que você vai como quem faz uma compra de uma televisão pela internet. Veja bem, você está uma pessoa que não tem experiência com seguros, negociando com uma máquina que vai acatar tudo o que você disser. Você pode fazer uma contratação errada. Ou, muitas vezes, o corretor fala por telefone e você não está entendendo bem, ou o gerente do banco. Aí você diz, não, está muito caro, baixa essa pólice. E ele começa a mexer em fatores que agravam o risco ou não, só que não te dão cobertura. Então, por exemplo, se você mudar o estado civil da pessoa, muda o valor do seguro, porque sabe-se que uma pessoa solteira tende muito mais a desrespeitar a velocidade, alguma coisa, isso é pelo histórico, não é julgar o caráter, mas é o histórico, do que um homem casado, com filhos. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma esposa, tem filhos, ele se preocupa mais. Então, muitas vezes, mudando essas informações, o seguro, que é o prêmio, que é o que você paga, vai baixando. Só que você não sabe a que preço ele vai baixando. Então, é sempre negociar cara a cara com o gerente ou com o corretor, tome o tempo dele mesmo, ele está ali, é o trabalho dele, e leia. Mas leia detalhadamente, porque você está assumindo um contrato. E a seguradora está assumindo um compromisso, mas em cima das suas informações. E uma informação errada, a seguradora não tem como saber se foi o corretor que mudou ou se foi você que informou errado, a você que está contratando. Então, é ler, realmente, linha por linha. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que, na próxima semana, o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco. Se você tiver alguma sugestão de tema aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora vamos falar de inflação. O tomate foi o produto da cesta básica regional de Macapá, no Amapá, que apresentou o maior alta no valor de custo no mês de maio. Ele chegou a 16% de aumento em relação ao mês anterior. Segundo o levantamento mensal da Secretaria do Planejamento do Pará, a alta do produto, assim como a da batata e do charque, deixou a cesta básica 1,16% mais cara. Ao contrário da cesta básica comum, a cesta regional é definida através de 38 produtos que compõem a alimentação dos macapaenses, como frutas, vegetais e peixes, além de produtos de limpeza e higiene. O aumento do tomate em Macapá acompanhou a alta da maioria das capitais brasileiras, segundo o estudo do Diese. Falando agora de saúde, nossa equipe de reportagem foi tentar entender a diferença entre medicamento genérico e os chamados medicamentos de marca. Essa, certamente, é uma dúvida de muita gente. Desde 1999, quando foi instituída no país a lei do genérico. Vamos acompanhar. Cerca de 40% dos medicamentos de referência já possuem um genérico. Há 15 anos, esses remédios entraram de vez no mercado brasileiro. São identificados com a letra G sobre a tarja amarela. Este farmacêutico explica que durante muito tempo se estabeleceu a dúvida sobre a eficácia do genérico. Via de regra é o que nós chamamos de denominação comum brasileira, já que demanda de uma chamada denominação comum internacional. É como se nós fizéssemos um acordo mundial e um acordo nacional para que esse nome corresponda, de fato, à substância ativa que está ali fazendo seu efeito terapêutico. E comumente chamamos de princípio ativo do fármaco. Ou seja, o fármaco é aquela substância com estrutura química definida e que tem uma ação terapêutica, farmacológica, do ponto de vista da sua ação no organismo humano. Então, queria reafirmar que os medicamentos genéricos têm qualidade, são seguros e são eficazes na maioria da saúde da população. A maioria dos genéricos presentes no mercado são utilizados no tratamento de infecções e inflamações. Em 2007, surgiram os imunossupressores e até genéricos para o tratamento de câncer. De acordo com a Anvisa, a adoção de medicamentos genéricos existe há mais de duas décadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em especial nos Estados Unidos, a adoção já ultrapassa 70% do receituário médico. No Brasil, a patente de um medicamento pode durar até 20 anos. Somente após este prazo é possível disponibilizá-lo ao mercado de modo genérico. Criou-se uma estrutura de propaganda de marketing muito forte em torno da marca. E por tabela, existe toda uma inserção na categoria médica para que eles prescrevam o medicamento de marca, garantindo de certa forma que aquele é mais seguro. Então, a política de genérico vem nessa perspectiva de mostrar, olha, uma vez estabelecida a aspiração de proteção patentária, o governo, uma ação de Estado, está garantindo que a população tenha acesso a medicamento de qualidade, seguro e eficaz, tal qual o de referência. Cerca de 350 indígenas que ocupavam a entrada do projeto Onça Puma em Ourilândia do Norte, na região sudeste do Pará, liberaram a área ontem. Segundo a Vale, responsável pela atividade no local, os índios da etnia Xicrim se comprometeram a retornar às suas aldeias após reunião com representantes da empresa e da FUNAI. No encontro foi acertado que haverá uma nova reunião marcada para o dia 25 de junho, na terra indígena. Estarão presentes neste encontro representantes da Vale, da FUNAI e do Ministério Público Federal. Os indígenas também se comprometeram a não adotar ações que paralisem ou dificultem as atividades do projeto na região. Se você acompanha ainda nesta edição, fotos ajudam a manter vivas as memórias e as histórias familiares. Ambientes verdes podem melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos. A exposição retrata amor dos brasileiros pelo futebol. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de música portuguesa. A cantora portuguesa Cuca Rossetta fará sua primeira turnê pelo Brasil com o show Noites do Fado. Os shows acontecerão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Manaus e Belém. Considerada a nova voz do Fado, a cantora se apresentará na capital paraense amanhã às 20h no Teatro da Paz. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Cuca Rossetta começou sua carreira se apresentando em casas de Fado e seu sucesso imediato tendo reunido as melhores críticas nas mídias nacionais e internacionais. O Fado é considerado patrimônio mundial e imaterial da humanidade. As cores da bandeira do Brasil traduzem o amor dos brasileiros por sua pátria e pelo futebol. Uma exposição na Estação das Docas retrata este sentimento. O clima é de Copa do Mundo, que é retratada em fotografias que são a cara de Belém. A exposição, três cores e uma paixão, está aberta no Armazém 2 da Estação das Docas. Estão dispostas aqui 23 imagens de fotógrafos paraenses, que retrataram a paixão nacional do futebol de um jeito bem regional. O regionalismo está nos paneiros, no tucupi e no olhar de grandes fotógrafos. Debi Cabral é uma das expositoras e buscou inspiração no comércio de Belém. Eu buscava uma área de Belém que já estivesse mais formada na questão visual, das cores da Copa. E aí, no tempo que eu fiz, foi muito antes. Então, em abril, eu estava começando a fazer. E aí, as ruas ainda estavam muito tímidas, a decoração... E o comércio, não. As lojas estavam enfeitadas. E eu fui atrás dos personagens, desses manequins todos enfeitados, com perucas coloridas, bandeiras e tudo mais. A exposição fotográfica Três Cores e Uma Paixão está aberta à visitação até o dia 13 de julho, das 10 às 22 horas. A entrada é gratuita. Em Belém, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será 23 graus e a máxima de 33. Em Giparaná, no estado de Rondônia, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo também será nublado e com chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. As ilhas de Mosqueiro e Outeiro, na região metropolitana de Belém, terão uma frota de ônibus reforçada a partir de amanhã. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os ônibus extras saem aqui de São Braz e seguem direto pela Avenida Almirante Barroso, sem paradas, como se fossem ônibus expressos. Essa frota a mais para quem vai para Mosqueiro, começa a circular a partir de amanhã às 14h30. Ao todo, serão 10 coletivos a mais. Já para quem quer ir para a ilha de Outeiro, os ônibus a mais começam a circular a partir de quinta-feira, às 6h30 da manhã. Serão ao todo 25 coletivos a mais. Esta frota extra, ela permanece circulando para esses dois distritos até a próxima segunda-feira. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A partir do dia 28 deste mês, será proibido a entrada de veículos na Praia do Atalaia, em Salinas. Este ano, os banistas terão as areias da Praia do Atalaia livres de carros, nos horários de 10h da manhã e 4h da tarde. A recomendação deverá ser obedecida pela Prefeitura de Salinas e pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. A proibição valerá até o dia 3 de agosto. Os veículos serão proibidos de entrar na praia ou nas dunas do Atalaia, em horários específicos. Poderão trafegar nas areias da praia somente os veículos de segurança ou de socorro e veículos devidamente autorizados à prestação de serviço de utilidade pública. A incubadora Pará Criativo vai oferecer, de 25 de junho até 14 de julho, no IAP, consultoria em elaboração de projetos culturais. As inscrições são gratuitas e haverá 30 vagas. Os interessados devem enviar carta de intenção com breve resumo sobre o seu projeto e um currículo resumido para o e-mail da incubadora. O projeto é voltado para agentes e produtores culturais, gestores de projetos e empreendedores criativos. A consultoria também auxilia o empreendedor a pensar nos objetivos gerais e específicos de seus projetos, bem como no plano de trabalho, cronograma e orçamento. Mais informações pelo telefone 4006-2930. A cada dia cresce a busca pela qualidade de vida, principalmente nos grandes centros urbanos. E ter em casa ambientes verdes pode ajudar na qualidade do ar. Veja nesta reportagem como o paisagismo pode ser utilizado em qualquer espaço. As plantas refrigeram o ambiente, melhoram a qualidade do ar e ainda dão um toque todo especial. Se combinadas com elementos decorativos, podem formar um lindo jardim. Os profissionais capacitados para esta função são chamados paisagistas. A arquiteta Marcia Lima desenvolve projetos funcionais, aliando o bem-estar com a beleza da natureza. Tem várias escalas de projetos paisagistas, desde o micro, que se refere a pequenos projetos, sacadas e residências, e o macro paisagismo, que é o projeto de paisagismo das cidades, em termos de praças, arborização urbana e tudo mais. E tudo é levado em conta quem vai usar, como vai usar e para que vai usar. É valorizar realmente o imóvel dando qualidade de vida. Os ambientes verdes agregam funções terapêuticas e valorizam os imóveis. Podem ser de vários tipos, desde espaços meramente contemplativos, a jardins de recreação ou esculturais. E para cada estilo, há de se escolher a vegetação adequada. É muito importante ver a iluminação do espaço, porque tem espécies que se adaptam mais à sombra, outras mais ao sol. A incidência solar é muito importante. E também pesquisar quem vai usar o espaço. Se vai ter crianças no local, se a manutenção tem que ser de baixo, é uma manutenção mais prática. Então a gente colocaria plantas mais resistentes. As costelas de Adão são muito usadas em jardins de Belém, junto com a palmeira sica, por ser mais resistente ao tempo. Já esta gave pode machucar por ter uma folha pontiaguda. Assim como os cactos, que são inapropriados para ambientes com crianças. A etapa final do paisagismo é a manutenção do ambiente. É importante trabalhar e cuidar do jardim para controlar a presença de ervas, daninhas, pragas e outras doenças. Além de podar, replantar e também fazer adubações, é necessário para manter o jardim sempre bonito. É uma tendência mundial e realmente traz muita qualidade de vida. Porque é terapêutico, o jardim é terapêutico. E fora é totalmente ecologicamente correto. A gente sem a natureza, a gente não vive. E o conforto de uma cidade, até em termos de turismo também, isso busca turismo para uma cidade. Uma cidade que é considerada como uma atração turística pela natureza, que é conservada, que é bem projetada, se traz dinheiro para a cidade. E com isso vai qualidade de vida para os moradores e para quem visita. Mais de 100 professores da rede municipal de ensino acamparam ontem na sede da Secretaria de Educação na Avenida Governador José Malcher, aqui em Belém. Há mais de 20 dias paralisada, a categoria reivindica, entre outras coisas, o reajuste do vale alimentação. Eles também exigem o pagamento da insalubridade para os funcionários operacionais. Segundo a CEMEC, os salários dos professores é de mais de 4 mil reais e que não é possível atender as reivindicações de imediato. Os servidores desocuparam o prédio no fim da tarde. Você tem um álbum de família em casa? Com o avanço da tecnologia, as fotografias impressas têm sido deixadas de lado. Mas quem mantém essa saudável tradição sabe da importância de manter a memória da história da família. O baú guarda a riqueza da família. Um tesouro que Dona Graça preserva com carinho. São fotos de gerações da sua família. Eu acho que a gente tem até uma certa obrigação e responsabilidade com os que estão chegando na família e estão vindo. Para mostrar o nosso passado, o arquivo que existe dentro de cada uma família. A tradição de álbum de família surgiu no século XIX, devido à expansão das fotografias. Na casa de Dona Graça, a tradição veio da mãe que no século XX guardava as fotos da família. Entre tantos os retratos, um dos mais antigos ainda preservados por Dona Graça, é a foto da família de seu pai, Carlos Diniz dos Anjos. Esta foto foi tirada em 1915, ainda em Portugal, antes da família embarcar para o Brasil. O registro tem quase um século de existência. Aqui o pai conheceu sua mãe e casou aos 27 anos, como mostra a foto de 1942. Os registros, ainda em preto e branco, ganharam as cores com o tempo. Nos 15 anos de Dona Graça, apenas uma foto era colorida. O recurso era caro na época. Hoje a dona de casa ainda mantém a tradição e revela as fotos de viagens, festas e principalmente do dia a dia. Eu quero dividir com vocês o meu painel do dia a dia. Além de todo o arquivo que eu tenho guardado, eu também gosto de estar atualizando todo dia os momentos que a gente vive. Nesse aqui, eu posso dividir com vocês o que foi o aniversário do Padre Gonçalo. Nós tivemos a alegria de estar presente. Aqui foi o momento em que o Papai Noel estava e a gente compartilhou. Aqui é a minha neta vestida de anjo, que eu sou apaixonada por anjo, então eu sempre consigo fazer com que ela esteja vestida de anjo também. Aqui é o casal, é o meu neto vestido de São José e a minha filha de Nossa Senhora, que a gente participa lá deste trabalho com a terceira idade. Então a gente documenta. Aqui é o meu teclado, gente, que eu faço música. Esse aqui é o meu grupo, que a gente estava se apresentando. Deixa eu mostrar. Aqui foi quando eu fui no museu com a neta. Então a gente tem assim, o dia a dia, eu coloco sempre atualizado. Aqui sou eu com as minhas irmãs, que nós participamos de um evento. E para as novas gerações, a avó transmite um pouco da memória da família Mendes. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho